Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos! Muito bem-vindos! Por quê, primão? Porque o Discovery tá de volta. Discovery tá de volta! Segunda temporada. Temporada. Primeiro episódio! Primeiro episódio. Chama Irmão. 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 Que volta! Bom, ó... Vamos lá. Ó, de cara, eu digo que eu achei que tá melhor do que foi a primeira temporada. Você achou essa estreia de temporada melhor do que a estreia da primeira temporada? Ou você achou o clima dele melhor do que o clima da primeira temporada? Ou os dois? Ou nenhum dos dois? Eu achei o episódio em si melhor do que a média dos episódios da primeira temporada. Sim. Tá, concordo. E o clima também. Eu percebi um clima muito mais de Star Trek do que a primeira temporada. Tá. Ok. Consigo enxergar isso. Mas é isso que eu tenho pra dizer por enquanto. Por quê? Eu acho sim que existe uma melhora, mas eu não sei se essa melhora é estrutural ou ela é maquiagem. Porque eu continuo enxergando algumas questões que eu tive problemas na primeira temporada. Eu continuo vendo nesse episódio claramente, assim. Um exemplo muito claro pra mim é a necessidade que eles têm de transformar a Burnham no personagem mais legal do mundo. A gente tem que gostar dela de qualquer maneira, né? Tá, sim. Então, ela tem que salvar o Pyke. Quando eles encontram lá a outra, que é a engenheira, né? Que eles introduzem a personagem. É... Esqueci o nome da personagem. Jet não sei das quantas. Engenheira Jet não sei das quantas. Eles introduzem a personagem, dizendo... Mostrando o quão incrível engenheira ela é. Né? Tanto que... E ainda depois... E o quão adaptável ela é. Porque ela se torna a médica de uma tripulação ali. Que era a tripulação dela, né? Durante 11 meses e não sei quanto tempo. E aí, depois deles introduzirem essa personagem, que é uma pessoa genial. Né? Que você fala, uou, olha que super engenheira que vai entrar pra série, né? Que me parece uma personagem interessante mesmo. Eles têm uma necessidade de colocar essa personagem se encantar com a Burnham. Tanto que a Burnham faz um negócio lá, liga dois fiozinhos e ela fala... Nossa, onde tava você 11 meses atrás? Né? Uhum. Aí eles têm uma questão de colocar uma rivalidade... Porque ela é oficial de ciências, né? Colocar uma rivalidade com o oficial de ciências do Pyke. Que vem junto com ele. Né? E... Que não é o Spock. Que não é o Spock. Ok, vamos subverter expectativas aí. Vocês criam o Spock, a gente não vai te dar o Spock, né? Agora não. Não agora. E... Então eles criam essa rivalidade... E mostram que o cara é um cara até capaz... Mas a primeira vez que ele fala uma coisa... A Burnham vai lá e fala... Explica exatamente o que ele quer de uma maneira muito mais... É... Sucinta, né? E aí o próprio Pyke falou... Onde tava essa explicação agora há pouco? E aí depois, quando eles tão lá nas naves malucas deles lá... O cara tá falando... Meu cálculo tá certo porque não sei o que... Vai ver, um asteroide acerta o cara. Ou seja, a Burnham tá certa. Porque a Burnham é a Burnham e ninguém mais pode estar certo. Todo mundo tem que tá errado perto dela. Só a Burnham tem que tá certo. Eu tenho um problema seríssimo com isso. Porque é um personagem que... Não vai crescer. Ele já é perfeito. Vai crescer pra onde um personagem que não erra nunca? Né? Porque o erro dela, que era ser a motinada da primeira temporada... Foi totalmente esquecido. Totalmente perdoado. Ela não existe mais esse problema. Né? Então... Eu não sei. Eu ainda fico desconfortável com esse tipo de coisa. Sabe? E também tem a história... O pessoal da Enterprise chega na Discovery... E o primeiro comentário que eles fazem é... Olha só onde que a federação tá gastando o dinheiro dela. Olha como essa nave é melhor do que a nossa. Pô, é a Enterprise. Como que a Discovery é melhor? Ah, é porque ela tem máquina fotográfica embaixo, né? O que foi aquilo? Não, Capitão Pike! Espera aí! A Discovery tem uma tecnologia suprema! Saca uma máquina fotográfica ali embaixo e tira umas fotos! Por que... Essa super tecnologia que eles gastaram tanto no Discovery? Bom, vamos comentar sobre isso, então. A primeira temporada a gente tinha um problema porque a tecnologia da Discovery era muito mais avançada... Era avançada demais. ...do que a tecnologia da época deveria ser. É, é. Então, opa, vamos tirar o pé e vamos voltar um pouquinho. Agora, o auge... Voltamos demais! O auge da tecnologia é uma máquina fotográfica. É. O que foi aquilo, cara? E, obviamente, as fotos que a gente tava vendo era... Uma parte de aumento, né? Pra... Dos negativos, né? É. E nem era tão boa a máquina assim, porque o olhar do Saru que teve que enxergar o... O negócio. Ô, Saru, você que tem um olho bom aí... Vem ali pra gente que a gente não tá enxergando. Pô! Pô, essas máquinas fotográficas, elas aparecem no trailer, né? Porque no trailer aparece e sai um negócio... Mas a gente não sabia o que que era, né? Eu tava achando que ia ser um sensor super ultra foda, que ia ler toda a galáxia... É uma máquina fotográfica mentida besta, tio. É, fazer uma ressonância magnética em toda a galáxia. A gente tava esperando um negócio ultra... Ultrasensor. É. Mas é uma máquina fotográfica. É uma máquina fotográfica. Cara, isso foi tão decepcionante. Olha... Não, não, não só isso, né? Não pode ser uma máquina fotográfica que... Tinha até o... Tinha o valor... O som do diafragma. Mas não só isso, mas tinha que ser... Essa tira, pronto, agora revela. Agora outra tira, pá, daí outra revela. Que negócio é isso? É ruim, viu? Ruim. Ruim. Mas enfim... As máquinas fotográficas de hoje são uma metralhadora... É. Mas enfim... Ah, putz... Essa máquina fotográfica foi decepcionante. Ah, e ainda eles fazem... E eles ainda tiram o sarrinho com o uniforme, né? Porque quando eles tão falando o quão avançada é a Discovery e tal, não sei o quê, né? Aí o Paik ainda fala, é, mas pelo menos a gente ganhou os uniformes, né? E aí a Berna falou, como eles são coloridos e tal, né? Enfim. Pô, era uma ótima oportunidade de fazer todo mundo da Discovery usar o uniforme, velho. Mas o que acontece no finalzinho, o parque tá lá. Porque eles declaram que esse uniforme é um uniforme novo. Então, na teoria, o pessoal vai começar a receber aqueles uniformes daqui a pouco. Exatamente. Receber, na verdade, o download, né? Pra imprimir o uniforme novo. A gente vai mandar o arquivo pra vocês aí imprimir na impressora 3D de roupa, né? Não. Então, imprime o azulzinho pro pai aqui no final. Ok. Isso que eu acho que é um problema que é estrutural de Discovery. Parece que eles fazem um esforço muito grande pra não se encaixar com o universo já pré-estabelecido de jornada. Que já existia há 50 anos. Me soa como um esforço, sabe? A gente não quer se encaixar nisso. Sim, sim. Por exemplo, né? Eles têm um negócio que tem um voiceover do Spock e tal no final do episódio. Que a mãe teria ensinado ele a desenhar... Quando ele tivesse pesadelo, quando ele era criança, né? Pra ele desenhar e tal. Pra ele colocar pra fora esses medos dele e tal. Não sei o quê. Ok. Mas eu acho uma oportunidade tão perdida. Porque foi declarado durante anos que o Spock sempre teve um lado musical muito aflorado. Né? É uma oportunidade tão imbecil que eles perdem. Pô, por que não deixar o Spock colocar pra fora os medos dele, lidar com os medos dele através da música? É a mesma coisa. Só que... Ah, o Spock original ele tocava a Vulcan Lute lá dele, né? A Lyra Vulcana. Não, esse Spock ele tem que desenhar. Tem que ser um desenhista. Por quê? Faz tanta diferença, assim? Ele precisava ser uma coisa desenhada? Aparentemente não. Então por que não fazer encaixar com o original? Né? Porque o Spock... Aparece vários episódios dele tocando a Lyra dele. E tem um episódio da Clássica, inclusive, que ele reconhece uma partitura de não sei quem lá, né? Que era do Requiento Methuselah lá, né? Ele reconhece uma partitura e fala... Não, é a caligrafia de tal pessoa, né? E agora eu não lembro quem era o músico, mas enfim. Tipo o Beethoven, né? É. Uma coisa do tipo. Então, pô, o cara é declaradamente um músico. Declaradamente uma pessoa que tem afinidade com música. Por que agora ele tem que ser um desenhista? Beleza, o Spock pode desenhar também? Pode, mas eu acho uma oportunidade perdida, sabe? Parece que é pra dar aquela cutucadinha. Ó, vocês queriam uma coisa, a gente vai dar outra. Né? Isso aqui faria sentido? A gente vai fazer outra. Isso me incomodou no episódio. Nesse caso especificamente, não foi uma coisa que eu peguei. Assim, você olhando, era alguma coisa que eles tinham que fazer uma conexão dele desenhando, fazendo aquela... Jogando traços no espaço, assim... Jogando traços no espaço e criando um holograma de um bicho gigante, fazendo essa conexão com o final do episódio, fazendo com que o... Eles desenhassem essa... A galáxia, né? A Bergman lembrar daquilo e pronto. Mas, realmente, você pode... Fazer a mesma coisa no roteiro... Fazer essa conexão, né? Com música e tudo mais. Sim, pô, música é matemática, né? Ele podia deixar... Porque ele faz o desenho pra deixar uma coisa criptografada ali no desenho pra alguém descobrir o caminho que ele tá fazendo. Por que ele não poderia fazer isso com música? Deixando, através de uma melodia específica, uma equação matemática que fizesse um pinpoint ali dos locais dos pontos vermelhos. Por que ele não poderia ser uma coisa assim? Poderia. É só... É que assim, eu acho que... Pra incomodar. É uma coisa... Eu vi mais uma questão de, por exemplo... É que, por exemplo, com o desenho, uma coisa gráfica, né? É mais fácil... Fazer essa conexão, né? De... Sim. Do desenho da criança com o... No finalzinho... Sim, sim, sim. A galáxia, né? Eu achei mais isso. É, mas eu acho uma oportunidade perdida. Agora, a cena dela entrando no quarto do Spock na Enterprise, eu acho bonita. Eu acho bem dirigida a cena, porque eles jogam com a cena dela menina entrando no quarto do Spock a primeira vez, né? Então eles fazem o presente e o passado andar lado a lado ali, né? Eu acho uma cena interessante, porque... Lá atrás ela não conhecia quem seria esse irmão dela, né? Quem era essa família que ela tava entrando. E ela já tá há tanto tempo longe do irmão agora que ela também não conhece essa pessoa mais, né? Então ela entrar no quarto, né? Que é um lugar íntimo, né? Representa um lugar íntimo. Tem essa mesma sensação do desconhecido, do medo, da insegurança, né? Eu acho uma cena bem dirigida. Tem algumas cenas bem dirigidas. Quando ela tá conversando com o Sarek, por exemplo, né? Que o Sarek tá indo embora, eles têm... A Burner aparece atrás dele, mas é um espelho. Então eles jogam o foco do Sarek pro espelho, e aí depois o Sarek anda e encontra com ela de frente de novo, né? E logo depois ele fala pra ela, olha, você tem que parar de olhar pro que tá atrás de você, e você tem que olhar pro que tá na sua frente, né? Eu acho bem dirigido. Eu acho sutil e inteligente a direção do episódio, dessa cena específica. Mas eu acho estruturalmente burro o episódio, assim, sabe? Mal pensado, em alguns pequenos detalhes, sabe? O que mais? Quer fazer uma pausa? Que já deu 15 minutos, a gente faz uma pausa, a gente volta, então. Pro segundo bloco. Bom, é isso aí. Estamos de volta. Voltamos? Segundo bloco. Segundo bloco. Fala, o que você ia falar antes da gente fazer a pausa? Ó, antes da gente fazer a pausa, eu tava pensando numa coisa. Quando eu, lá naquela cena da infância da Bergman, eu tava com saudade de uma pessoa. O irmão? Da pessoa do quarto do lado. Cadê o irmão do poço? Cadê o Cyborg? Cadê o Cyborg? Cadê o Cyborg? Então, seria legal ele aparecer, aparecer um outro menino. Não precisa nem falar, mas aparecer um outro menino andando por ali. A gente ia saber quem era. Tá feita a referência. Seria interessante. Não. Oportunidade perdida. Não é... Não é aquela coisa, tipo, ah, fizemos errado. Mas deixamos de fazer uma coisa legal, que poderia ter acontecido, né? Seria interessante. Em vez de ficar enfiando referência goela abaixo forçada, faz uma referência pequenininha, né? E que vai funcionar melhor, né? Quem assistiu... Quem não pegar, não pegou, beleza. E quem pegar, vai ficar feliz, né? Que é aquela coisa, só... Ok, tudo bem. Eu acho que realmente seria muito legal aparecer um outro menininho lá. Uhum. Sendo o Cyborg e tudo mais. Eu acho que seria muito legal. Mas tem como explicar a ausência dele. O cara podia estar no quarto do outro quarto. Podia. Beleza. Ele provavelmente estava. Provavelmente estava no outro quarto. Ou, talvez, estivesse com a mãe. É. Porque o Cyborg não é a mãe da Amanda, né? O Cyborg não é mãe de ninguém. Ele foi o filho da Amanda. Exatamente. Ele não é filho da Amanda. É. É, ele é filho de uma outra Vulcana lá. Então, então... Beleza. Mas, se bem me lembro, ele morou com... Bom, enfim. Tiz. Mas o que? Tudo bem ele não ter aparecido. Poderia estar em outro lugar. Podia. Seria legal ele aparecer. Podia estar na natação. Podia estar na natação. Né? Beleza. Saiba o que estava na natação. Tudo bem. Mas seria interessante ver. Mas seria realmente legal ter um outro menininho lá. É. Nem que seja, tipo, antes de abrir a porta do Spock, mostrar um menininho entrando no outro quarto. Pronto. Já seria o suficiente. O quarto do lado. O irmão do quarto do lado. Acabou. E... Se eles querem criar esse... Essa sensação de... Ah, o Spock teve um certo ciúmes da Burnham. Porque a Burnham chegou na família depois. Como criança tem mesmo. Quando chega um filho novo... Claro. O filho mais velho tem ciúme do filho novo. Normal. É coisa de ser humano. Ser humano é assim, né? Sim, sim. Então, ah, eles querem criar que o Spock teve ciúmes quando a Burnham entrou pra família e ela tomou parte do espaço que era dele e tal. Seria interessante, talvez, mostrar um Cyborg que gostasse da Michael. O irmão que era o irmão que era mais legal e tal, né? O irmão que ela se dava melhor. Talvez... Aí, julgando aí pra vocês desenvolverem no futuro, hein? Talvez seja exatamente um dos motivos pelo qual ele quis ir pro lado da emoção. Talvez ela pudesse ser uma influência. Como o Sarek fala, né? No episódio, eu queria que ele te desse empatia, né? Queria que você desse empatia pra ele, né? E eu falei, talvez ela tenha dado empatia pro Cyborg. Né? E aí, o desenvolvimento do Cyborg é diferente e aí ele se torna o Cyborg que a gente conhece no filme. Super aceito. Seria legal. Eu acho que falta um Cyborg... Já que ele... Vamos mostrar a vida familiar do Spockinho? Beleza, então o Cyborg tem que existir ali. Ele tem que. Né? Mas, enfim. O que mais que a gente tem nesse episódio? Ó, eu gosto do Pyke novo, hein? Gostei também do Pyke novo. Gostei também. É... Assim... O Pyke antigo é... Maligão. O Pyke de verdade... O Pyke de verdade é, obviamente, o melhor. Ele teve um único episódio. Se bem que esse também só teve esse episódio até agora, então... Mas o outro é o outro. Ponto. Depois teve o Pyke do Ciumes lá, do J.J. Abrams, que é ok. É um Pyke ok, mas eu não acho nada genial. Ele faz o serviço. Esse Pyke eu gostei. Eu gostei desse Pyke. Também gostei desse Pyke. Principalmente porque ele já entra na ponte falando que eu não sou o Lorca. Isso. Não venham esperando que eu vá ser aquele capitão errado. Aquele capitão que faz as coisas escusas. Aquele capitão que engana. Eu não sou esse cara. Ok. Declarar que ele não é o Lorca já é um passo muito grande pra ele ser o Pyke. Uma coisa que eu gostei muito nesse ponto é justamente... Querer desenvolver um pouco mais os personagens justamente nessa cena do Pyke. Ele falando... Bom, eu gostaria de conhecer vocês. Por favor, falem o nome de vocês. É. Começando por você. É. Porque cada um fala o seu nome. E ele decora instantaneamente, né? Porque no momento seguinte a gente já tá chamando todo mundo pelo nome, né? Caramba, que memória boa, né? Não, porque ele é o capitão, mas beleza. Mas isso demonstra que eu acho que eles... O pessoal da Discovery talvez tenha entendido um pouco de... Ah, pô. Pô, vamos desenvolver um pouco mais a tripulação. Mostrar um pouco mais a... Não, a... O pessoal aponte, né? Os gritos da base de fã que não gostou... Porque tem assim, tem uma base de fã que gostou de Discovery da primeira temporada. Tem uma base de fã que não gostou e eu acho que elas são meio equivalentes. Eu acho que tá no meio a meio. Tem muita gente que gostou e tem muita gente que odiou. Mas o barulho do que o pessoal que odiou fez... Chegou no ouvido dos caras. Declaradamente chegou. Tanto que a gente... É sentida a mudança. Assim, é sentida esse novo tom. Mas eu ainda volto. Eu não sei se é uma mudança estrutural ou é uma maquiagem. Que eles vão deixar maquiado por uns episódiozinhos, depois volta pro que era e aí voltam as reclamações. Essa é a minha questão. Esse episódio me deixa esse sabor agridoce, assim. Pode ser uma mudança estrutural. Olha, a gente entendeu onde que nós falhamos com esses fãs que não gostaram. E estamos mudando. Vamos mudar. É uma reestruturação estrutural. Beleza, vamos fazer. Ou tem aquele tipo... Hum, esses caras tão reclamando. Vamos dar uma maquiada. Vamos fazer qualquer coisinha pra eles pararem. Vamos dar uma maquiada. Quando a gente agrada um pouquinho os caras, eles param de gritar. E aí depois a gente faz o que a gente quer de novo. Esse episódio pode significar as duas coisas, por enquanto. Ainda tá muito cedo pra saber o que é, né? Não dá pra gente saber o que passou na cabeça deles até agora. Mas, sim, existiu uma mudança. Vamos ver quão profunda ela é, né? Por exemplo, voltando nisso daí. Aquela personagem da ponte, que é ciborgue, alguma coisa assim. A Detmer. É a única que eu sei o nome. Tenente Detmer. Detmer, é. Então, por exemplo, ela já apareceu outras vezes no episódio. Sim. Lá no hangar, ajudando o pessoal, falando muito mais. Não é só alguém estranho na ponte. Só pra falar quais são os tecnológicos. Ela tornou-se um personagem, um personagem, né? Não é só uma decoração. É, então, eu tinha um problema muito... Eu não, né? Muitas pessoas tinham um problema com isso. Porque os personagens eram exatamente isso. Eles eram uns vasos sentados, ocupando as cadeiras ali. Uns vasos que falavam, né? Agora não. Falavam e olhem lá, hein? Olhem lá. De vez em que tinha episódio que só estavam lá mesmo. E agora eles são realmente personagens, né? É. Espero que... Bom, a Detmer, sim. Os outros falaram o nome deles, né? Tipo, aquele grupo de apoio, né? Sentaram e falaram, olha, eu sou a fulana de tal e eu faço parte da tripulação da Discovery. Eu também faço parte da tripulação da Discovery. Seria muito legal, ao longo dessa temporada, eles desenvolverem um pouco mais os outros personagens, além da Bergman. Lógico, lógico. Pô, são personagens, eles estão lá. Sim. Por exemplo, o cientista lá, o loirinho, né? O loirinho, é. Esqueci o nome dele também. É aí, ó. A gente não se apega tanto aos personagens, né? Mas daqui a pouco vem o nome. Então, por exemplo, eu percebi que eles desenvolveram um pouco mais ele e o relacionamento dele com o médico. É, mas aliás, o relacionamento deles na primeira temporada até que teve um desenvolvimento maior do que os outros, obviamente. Eles eram personagens mais centrais, né? Dele e do médico. Mas... Mas nesse primeiro episódio... Me pareceu muito mais natural. Agora? Agora. Então, esse primeiro episódio, eu gostei muito que eles colocam, meio como o pai que foi apresentado lá atrás, né? No primeiro episódio, primeiro de todos. Primeira vez que Star Trek foi feito, né? É... Um cara que... Ok, eu tô no posto, mas eu não quero mais o posto. Né? E agora eles fazem a mesma coisa com o... Quase veio o nome. Quase veio. Stamets. Stamets, isso. Muito bom. Eles fazem a mesma coisa com o Stamets. Eles dizem, olha, eu sou o cientista aqui, eu sou a pessoa, mas... Olha, eu não quero mais isso aqui. Como o pai que teve uma perda muito grande lá, ele teve uma perda muito grande agora. Ele fala, eu olho pra essa nave aqui e eu vejo o... Colbert? Colbert. Eu vejo o Colbert pela nave inteira. Eu não aguento mais ficar aqui. Pô, isso é um conflito muito forte. Sim. Porque enquanto ele tem, através da instituição Discovery, né? Os meios pra continuar o estudo dele, que era tudo que ele queria na vida, era aquele estudo, era conhecer essa rede micelial, que eles tanto fizeram força pra colocar na primeira temporada e tomaram processo por causa disso, porque está em discussão de plágio, mas enfim. Agora eles... E ele queria aquilo? Agora ele quer abandonar isso porque existe uma coisa mais importante. que ele não quer, pra cada canto que ele olhar daquele laboratório, ele enxergar o marido dele. Então ele fala, não, eu quero ir pra outro lugar que eu consiga pensar em outra coisa. Gosto desse conflito. Gosto, acho fortíssimo. Acho legal demais. E uma pena que ele joga esse conflito fora logo no final do episódio, quando a Tilly tá lá pegando o asteroide, ela vai laçar o asteroide e puxar pra dentro da nave e tal, né? Ele já volta a se interessar e ele meio que já volta a fazer parte da equipe. Eu queria que ele... Porque, assim, ele ficou declarado que ele falou, ah, eu vou ficar aqui a bordo enquanto o Pyke estiver no comando. Aí no final do episódio, o Pyke vai devolver a cadeira pro Saru, que é o que meio que todo mundo quer, o Saru capitão e tal, não sei o que. Não, peraí, pegadinha, não vou devolver não, eu vou ficar aqui na nave, né? Então, o Pyke ficou prorrogado ali, né? A missão não é só, ah, eu vou lá ver o que tem, opa, tem uma nave aqui, eu vou salvar pra outra boneca. É, mas a princípio seria, né? E depois ele ia voltar pra Enterprise, só que a Enterprise não ficou pronta, né? Estão trocando os pneus da Enterprise ainda. Pelo que eu entendi, a missão é ver o que é aquelas coisas. Não, mas seria ir lá e voltar, e depois ele ia pegar a Enterprise e continuar a missão. Só que a Enterprise não ficou pronta. E aí, então, ele vai continuar a bordo da Discovery, capitaneando a Discovery, então o Saru fica como segundo em comando ainda. Tudo bem, então, com isso, a estadia do Pyke na nave ficou prorrogada, então o Stamets, ok, eu vou ficar mais tempo então. Seria legal se eles mantivessem esse conflito dele pela temporada toda, o tempo que o Pyke ficasse, e não só nesse primeiro episódio, e aí, ah, já está resolvido rapidinho, só porque a Tilly pegou um asteroide. Ô, você não pegou um asteroide? Deixa eu ver que legal. E esquece todo o trauma que ele passou. Não, mantém o trauma, vamos desenvolver esse trauma, e ele vai reaprendendo a gostar da nave, reaprendendo a querer ficar ali, e aprendendo a lidar com a falta. que é natural, né, é um processo de luto, né, ele está em luto, pô, o cara perdeu o parceiro dele, então, vamos desenvolver isso, desenvolva isso, bota cinco episódios, ele andando pela nave, não se encaixando, não querendo fazer as coisas, deixa o cara sofrer, e desenvolve esse personagem pra no final da temporada ele sair mais forte. Não, beleza, eu quero ficar a bordo do Discovery, porque esse é meu trabalho, é aqui que eu tenho que ficar, e eu aprendi a lidar com essa falta. Eu achei que eles resolveram muito rápido. É aqueles... Conversando com você, Tomás, né, é aqueles arcos, né, de desenvolvimento do personagem, é que, primeiro, é... tem o relacionamento dele, acontece uma coisa, muda o personagem completamente, agora ele tem que aprender a mudar de novo. É, ele teve um arco, aquilo lá traumatizou ele de uma maneira, ele tem um novo, chama de mundo comum isso aqui, né, ele tá nesse novo mundo comum, que ele não... e aí ele... com essa mudança, agora ele vai ter que... e tem um novo chamado de aventura, ele vai ter... Todo arco de personagem vai acontecer de novo, ele vai... é... Passar pra segunda aventura, né. É o mesmo esquema do... do Hobbit e do Senhor dos Anéis também, né. É assim. Ele foi pra aventura... Ele volta... Voltou, chegou em casa, mas... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É, agora a Discovery não é a mesma coisa, mas pra ele. Exatamente. Mas a Discovery é a mesma, né. Exato. Ele que... ele que tá diferente, ele enxerga as coisas de uma maneira diferente. Isso. Eu acho que se eles simplesmente resolveram só porque a Tilly pegou um asteroide, de novo é uma oportunidade muito perdida. Muito perdida. Exatamente aonde Orville acerta. É. Bom, Orville não perde a oportunidade, né. Orville acerta nesse tipo de coisa. É. Exatamente nesse tipo de coisa. Eles... Deixa uma pontinha solta, depois vai lá e pega e desenvolve. Pega e desenvolve aquela coisa. Bom, tomara que eles desenvolvam esse trauma do Stamets. Eu quero ver, pô. Vai se tornar um personagem muito mais interessante do que o que ele foi na primeira temporada. Que já era um personagem mais interessante do que a grande maioria da... Mas assim, mais interessante dentro da primeira temporada não significava muita coisa. Né, os personagens não foram desenvolvidos na primeira temporada. Isso é um problema. Então, ele já era um pouquinho mais interessante. Pô, se eles colocarem um conflito forte pra ele lidar durante uma temporada inteira... Pô, isso eu quero ver. Exato. Exato. E eu queria ver a Burnham lidar com alguma coisa. Ela não enfrenta nada. Ela sempre é melhor do que tudo. Isso é tão chato. E o destino faz com que ela esteja certa sempre, né? É, eu não quero ver a Burnham certa. Eu quero ver ela errar. Eu quero ver ela falhar. Eu quero ver ela falhar e ter que lidar com o erro dela, com a falha. Sabe? E se adaptar. Né? Putz, você errei. E pelo meu erro eu ferrei tudo. E agora eu vou ter que lidar com isso. E não lidar com a varinha de condão que zera o mundo. E opa, você não é mais amotinada. Você já tá de volta na federação. E tá tudo em ordem. Isso é desculpa... É desculpa fácil, sabe? Assim, olha, não. Resolveu tudo. Não, não resolveu. Pô. Até aquela hora que o pai que fala mais grosso com ela ali na ponte, né? Não sei o que. Que ela... Ele sugere que ela não queria salvar os caras. E ela fala, não, porque nós não deixamos ninguém pra trás. E ela dá vontade de falar, meu, quem... Cadê a moral pra você falar tudo isso? Estufar o peito e falar com o Pike, assim. É o Pike, pô. E dá vontade de falar, Pike, ô Pike, não fala muito alto com ela, não. Se não, daqui a pouco ela junta um grupinho aí e vai fazer um novo motinho. Né? E é isso. Esse tipo de... De... Sensação que eu tenho quando a Burnham vem e estufa o peito e fala um monte de coisa. Eu falo, meu, você causou uma guerra. Uma temporada atrás. As pessoas demoram um pouco pra confiar em você de novo, né? Você ferrou... Errou rude, né? Como diz aquele vídeo. Errou rude. Sabe? Errou muito feio. Então, as pessoas terem que... Praticamente toda a federação foi... Quase foi extinta. É. Porque, assim, confiança... Confiança é uma coisa que você dá, né? Mas... Depois que... Então, confiança. Depois de um probleminha técnico, confiança. Confiança é uma coisa que a gente dá, né? A gente escolhe dar confiança pra uma pessoa. Geralmente a gente acha que... Ah, não. A pessoa tem que fazer... Merecer, né? Não. Logo na primeira vez... Você dá confiança. Ah, não conheço esse cara. Nem te dá o benefício da dúvida. Talvez seja uma pessoa bacana. Vamos confiar, né? Aí a pessoa vai lá e te trai uma vez, né? Erra com você uma vez. Pra você voltar a dar confiança pra essa pessoa... Demora. É... A pessoa precisa se provar de novo, né? E eu não lembro da Burnham fazer muitas coisas pra ela se provar. Ela simplesmente foi o que os roteiristas quiseram que ela fosse. Olha como a Burnham é grandiosa. Acho meio... Meio... Desculpa fácil também, sabe? Mas, enfim. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal aceitou a Burnham de volta, então... Só que ela já tá lá de novo, né? Olha só como eu sou melhor do que todo mundo. O que eu acho um personagem ruim, né? Você até tava... Antes da gravação, comentou... O que você tava achando ruim da Burnham? De... Por exemplo, a rixa dela com o... O meu problema é quando eles tentam empurrar um personagem na nossa goela. Isso não só a Discovery. Eu acho um problema estrutural de qualquer obra. Assim, seja um gibi, um filme, uma série de TV, um livro. Quando eles querem muito empurrar uma coisa... Olha só como esse personagem é legal. E aí esse personagem não é tão legal assim, né? Porque... Uma coisa é você falar. Esse personagem é legal pra caramba. E outra coisa é você mostrar que esse personagem é legal pra caramba. Eles simplesmente não mostram que a Burnham é legal pra caramba. Porque ela não sobrepuja nada. Ela só... Olha só como a Burnham é melhor do que todo mundo. Não que ela é uma personagem bacana. Que que... É legal ser o... Ah, é melhor que todo mundo, né? Essa é uma questão. As pessoas... Por exemplo, o super-homem, né? Todo mundo fala que o super-homem é um personagem ruim. Eu discordo, mas assim... É um personagem ruim. Por quê? Ah, porque ele é muito forte. Ele é melhor do que todo mundo. Ele não tem fraqueza. Tá, ok. Vamos pegar esse argumento que todo mundo que fala mal do super-homem usa exatamente esse argumento. Ah, porque ele é muito forte, não tem fraqueza, não tem problema, não tem nada pra ele sobrepujar. Não tem como vencer, não tem nada que ele não consiga vencer, né? Ok. Beleza. Mas por que com a Burnham, então, a gente não tem que usar a mesma medida? Se não tem nenhum obstáculo que ela tente enfrentar, que ela não consiga sobrepujar instantaneamente, é a mesma coisa do super-homem, usando esse argumento, né? Isso eu acho um problema, sabe? Eu acho um problema quando eles tentam empurrar uma coisa na nossa goela e simplesmente não mostram que o personagem, ele... é adaptável. Por exemplo, como essa engenheira que apareceu, né? Essa engenheira, eles mostraram que é uma engenheira adaptável. Ela é uma engenheira, mas que ela se tornou médica ali naquela situação. Tudo bem, aconteceu fora da tela e tal, não sei o quê, mas é a apresentação do personagem. Como eles vão desenvolver essa personagem, a gente vai saber. E ela ficou quase um ano, né? Sozinha se desenvolvendo. Desenvolvimento fora de tela meio que não conta, né? A gente tem que ver as coisas acontecendo na tela. Mas... Ok, eles introduziram a personagem assim. Eles têm que mostrar uma personagem que é altamente adaptável. Né? Mas... Que talvez erre. Ela foi lá e tirou o coração do cara e botou no... num negócio lá pra fazer bater fora do corpo do cara. O cara tá no esquema, manteve o cara vivo. Beleza. Obviamente isso aqui não vai ser desenvolvido. Acessório não vai ser desenvolvido. Mas vamos lá. Supondo que isso causou um trauma pro cara. Causou algum problema físico pro cara. Ela errou. Tudo bem. Ela não é médica. Ela não tinha como fazer melhor naquela situação. Ela lidou com o que tinha. Ela é adaptável. Mas não necessariamente ser adaptável. Ela está sempre certa. Ela pode errar. E aí... Ela foi lá e causou um mal pro cara. Como que ela vai lidar com isso? Como que esse personagem vai desenvolver isso? Né? Isso não vai ser discutido na série, obviamente. Mas... É um exemplo pra... Eu quero ver os personagens errarem. Eu quero ver problemas que eles não consigam passar simplesmente porque eles são o protagonista. Né? Ó, eu consegui passar porque eu sou o protagonista. Não! Eu quero ver você passar porque você conseguiu sobrepujar um problema que você tinha. Enfim. Eu acho isso. Tá. Algumas coisas que me incomodaram um pouco, talvez, esteticamente. Logo quando eles... É que a Discovery deu a impressão de que agora está muito maior do que... É. É. Eles têm tanto espaço que eles podem deixar áreas vazias, assim. É, mas assim, vai, antes de... É, logo quando a tripulação da Enterprise entra na Discovery, eles olham pra cima, parece que tem 500 andares pra cima. É. Parece que eles estão no meio da cidade. É. Eles estão numa... Eles nunca viram uma coisa tão grande, né? Estão realmente abismados, né? Eles estão, assim, na rua, olhando pra cima, vendo aqueles arranha-céus com vários naves passando, assim. É. Pô, você não está numa simples navezinha? Que... A gente viu uma lá da outra. Eles estão do mesmo tamanho. São praticamente do mesmo tamanho. Mas a Enterprise também parece que está enorme, né? Porque você viu o tamanho do quarto do Spock? Não, não. Peraí, peraí. Antes disso. É... Se o quarto é daquele tamanho? Pô, parece que eles estão no meio da cidade. É. Eles estão passando no corredor da nave. Outra coisa. Eles vão pegar o elevador. Pô, que negócio... É aquele... Um negócio vazado, né? Espaço. E não é um vazado pra passar o elevador. É. Não é o tubo do elevador. Não é o tubo... Por exemplo, não é aquele tubo do elevador que tem vários elevadorzinhos passando. Não, é tipo... Tem um hangar de... É. Assim, 500 por 500 metros. Tem um tubo de elevador passando aqui, outro tubo de elevador passando aqui. E um monte de espaço no meio, assim. A gente não tem que aproveitar esse espaço aqui. Tem espaço só. Pra quê? A gente já está no espaço. A gente tem tanto espaço que a gente vem trabalhar no espaço. Foi isso. Foi que é isso. E lá no hangar... Acho estranho isso. E lá no hangar, o símbolozinho da interface, da federação, sei lá, gira... Gira, aí desce. Aí desce. Acho que a partir de agora vão descendo a cada andar tem uma nave diferente. Uma nave diferente, é. Tipo o Zillion, né? Que eles iam no elevador, assim. Paravam, opa, agora a gente vai pegar o negócio da água. Aí entrava no andar da água. Isso, isso, isso. Agora é o da terra. Aí descia mais um andar, pegava o coisa da terra. Acho que vai ser uma coisa... Tipo o Zillion, é. A nave especificamente não me incomodou. Na verdade, eu até gostei. Aquele podzinho que fica gira. Aquele podzinho que fica gira. É, ok, não... É assim... Por que não foram com uma shuttle normal? Sabe Deus, né? Mas, vamos lá. A estética eu até achei... Legal, porque me fez lembrar o Perdido no Espaço, o filme. O filme, sim, é. Que tem aquela navezinha lá no começo. Parece, sim. Que é exatamente a mesma coisa. Uhum. Só que... Não tem muito... Aquelas coisas que são realmente só estéticas, né? Porque... Lá no... No... Perdido no Espaço. Você percebia nitidamente que era uma coisa pra manobrar. Ou seja... Ele precisa ir pra cá. A nave virava assim. E o cara não dava pra lá. É. Né? Nessa não. Ela só fica girando o negócio ali atrás. O negócio só tá indo pra frente. Só um negócio tá girando pra cá, pra cá, pra cá. Agora, por que diabos a Burnham teve que pular pra fora do negócio? Pra salvar o Pyke. Sendo que eles conseguiam ejetar o Pyke de fora da nave, remotamente. Essa é outra coisa que eu fiquei muito... Como assim? Como assim? Primeiro que o problema era que o capacete dele não fechava. Não fechava, né? Beleza. Aí ele deu uma cabeçada... E fechou. E o cara morria, né? É. Agora, ejeta o negócio, automaticamente fecha. Porque ele deu uma cabeçada pra trás, aí desceu o negócio. É. Beleza. Mas, e... E ok. E a Burnham tem que ir pular. E por que a Burnham tem que ir junto, então, já que o problema já foi? Porque ela é heroína. Ela tem que salvar todo mundo. Sabe? Não importa que o cara é o Pyke, um dos maiores capitães da história. Não importa. E não importa se o problema já foi resolvido. E já foi resolvido. Sem a necessidade dela. Exato. Mas, enfim. Por exemplo... Eu não gostei dessa armadura que vem se formando, não. Por que eles já não saíram da nave com o negócio? Com o capacete pronto, aquele capacete fixo. Pois é. E aí, depois, quando eles estão entrando no planeta, no asteroide lá, que eles não sabem ainda quem que tá por trás da voz, só ouve a voz. Ela fala... Eles perguntam pra ela, a gente pode respirar aqui? Ela fala, pode sim, abre o capacete aí. Se eu fosse inimigo, eu falaria exatamente a mesma coisa. Não, pode respirar. Abre aí o capacete. Pronto, já eliminei os três. E outra, eles não têm o sensor no visor lá, pra mostrar, olha, pode respirar aí fora. O ar tá beleza, respira aí, né? Não tá com mofo. Abre o negócio. E outra coisa, por exemplo, de desenvolvimento de personagem. Como desenvolver o negócio. Por exemplo, se o K, que era exatamente o que a gente tava esperando que iria acontecer, né? A Bergman ia sair, ela ia na nave do Pyke, ia dar um jeito pra, de alguma maneira, salvar o Pyke. Ok, beleza, isso aconteceu. Agora, a Bergman ter que sair da nave dela pra nada? É, era só pra ela ter uma cena de ação a mais. Isso eu acho preguiçoso, gente. Eu acho muito preguiçoso. Pô, o problema já estava resolvendo, já saiu. Não consegue ejetar o Pyke que tá preso dentro da nave, a Bergman vai lá e vai batendo na outra nave pra ele tirar a nave da rota das coisas. Como aconteceu aí, perdido nos espaços. É, ok. É, bom, beleza. Mas não... Repete a referência que você pegou. É, já pegou... Aliás, nesse episódio tem algumas referênciazinhas interessantes, mas... Sabe uma coisa que eu gostei? Eles pegam um negócio... Ah, eles falam da sala do Lorca, né? Pô, não tem onde sentar aqui? Não, o Lorca não gostava de conversar, né? Aí o Pyke fala, não, a gente vai precisar reformular isso aqui porque eu gosto que as pessoas possam vir e conversar. Isso é Star Trek, né? Isso. Pô, grande parte de Next Gen é o Picard e a tripulação, a equipe toda sentada na sala de conferência ali discutindo, olha, o problema é esse aqui, como é que a gente vai fazer? E aí ele fala, olha, eu acho que tem que fazer isso, olha, eu acho que tem que fazer assado, olha, eu acho que esse cara tá errado por causa disso. E aí eles fazem aquela média e falam, bom, então essa vai ser a linha de ação que a gente vai seguir. Star Trek. Então, vamos colocar cadeiras pra gente sentar e discutir e analisar o problema, né? E aí ele acha um daqueles coisinho da... Descoito da Sorte, né? Que ele faz... Nem toda jaula é uma prisão, né? E nem toda perda é eterna, né? Pô, gosta? Gosto, referência direta pro The Cage, acho legal. Esse tipo de referência eu acho interessante, sabe? Gosto. Não é uma referência preguiçosa. Alguém foi lá e pelo menos assistiu os primeiros 15 minutos do episódio, sabe? Não preciso assistir o episódio inteiro, mas já assistiu o suficiente pra conseguir fazer uma referência interessante. É uma referência não preguiçosa. Eu odeio referência preguiçosa. Enfim, que o cara lê o título, né? E aí vai... Só espero uma coisinha rapidinha. Só espero que Talos 4 não seja proibido, né? Porque ninguém foi lá ainda, né? É, então. Acho que não foram ainda. Ainda não foi, né? Então, tá aí uma oportunidade, né? E a Burnham vai lá e ela ensina pra eles como é que faz alguma coisa. E aí Talos 4 volta a ser... Vira um parque de diversões. As pessoas podem ir lá automaticamente. Isso. E aí, Tico? Vamos dar nota pra esse episódio? Você tem mais alguma coisa que você quiser falar? Ah, o que eu tenho mais pra falar? Tem mais alguma coisa? Acho que não. Então nota, vai. Qualquer coisa eu falo no próximo episódio. Tá. Ah, eu tenho uma coisa pra falar. Fale, fale. Não tem a ver com esse episódio, mas tem a ver com Short Tracks. Sem dar spoiler pra quem não assistiu Short Tracks. Boa. É o seguinte, a gente meio que começou a formular uma teoria aqui, só que a gente não conseguiu dar continuidade na teoria porque faltam... Faltou... Informações. Ou informação ou criatividade nossa, não sei. Mas enfim, todos os episódios, os quatro episódios de Short Tracks, eles falam sobre um tema único, que é... Qual? Fuga. O primeiro, que chama The Runaway, a fugitiva, que é a menina que ela... tá fugindo de uma coisa. Depois tem o segundo episódio que é o Calypso, que também fala sobre fuga. O cara tá fugindo da guerra. Depois a gente tem o Saru, que ele tá fugindo de virar sopa. e aí, por fim, a gente tem o... O churrasco. O Mudge, ou o churrasco, né? E depois, por fim, a gente tem o Mudge, que tá fugindo da lei. Né? Esses quatro episódios têm esse tema em comum. Uhum. Muito, muito bem... E... Enfim, eu não acho que isso seja à toa. Eu não acho que seja ao acaso. Eu acho que foi uma coisa pensada, espero, pelo menos, que tenha sido uma coisa pensada. e que eles queiram dizer alguma coisa. Agora, o que que exatamente eles querem dizer, pra mim, ainda não ficou muito claro. Vamos ver o que acontece aí nessa temporada, né? Mas, assim, já pegaram uma referência do Short Trax, né? Porque o Saru falou... Falou da irmã, né? Falou da irmã. Então, legal. Beleza. Tem conexão. Ou seja, o que aconteceu nos Short Trax, muito provavelmente vai acontecer algumas coisinhas. Pelo menos algumas ligaçõezinhas. Uma ligação na temporada, né? Ok. E outra coisa, é... Newton, só apareceu uma sombra, assim, da Kerrigan, né? Que não era nada no final, era só o Pike chegando. Vamos ver, porque a Kerrigan tá na abertura, então, tem alguma coisa aí. É. Eu quero ver a Kerrigan nessa temporada. É. Bom, os pontos vermelhos, a princípio, são portais, então, pra outras galáxias, né? Porque eles aparecem várias galáxiazinhas, várias formações, né? Então, isso era uma teoria que eu tava tendo quando eu vi essa cena no quarto do Spock. Você tava no quarto do Spock? Não, mas eu vi a Bergman, então... entendi. Eu acho que quando eles foram pra outro universo, né? A Discovery. Ah. E quando eles voltaram, abriram as... Abriram coisas. Tá, ok. Gosto disso. Pode ser. Então, eu acho que cada um desses pontos pode ser uma abertura pra outros universos. É, porque eles mostram umas duas galáxias e umas... então, eles mostram galáxias e umas nebulosas, né, e tal. Mas depois eles juntam e formam os pontos. E formam os pontos. Ou seja, nesses pontos tem essas coisas. Sim. Então, eu imagino que possa ser alguma coisa do tipo. Sabe, quando eles voltaram, na... Porque teve aquela explosão de... sol micelial. e deu a energia pra descobrir e voltar pra esse universo. É isso aí. Eu acho que essa energia pode ter... rompido alguma coisa e... rompido outros buracos. pode ser. Eu acho que podem ser aberturas pra outros universos. E assim, eu... Eu não descarto o negócio da matéria vermelha lá do... do filme do JJ, né? Diga, diga essa teoria. Porque ele... Através da matéria vermelha ele acaba abrindo um... uma porta pra ele ir pro universo paralelo do JJ Abrams. Isso. E eu acho muito coincidência serem pontos vermelhos também. Talvez seja algum tipo de referência. Ainda mais que... Então pode ter uma coisa correlacionada, né? Ainda mais que nas últimas notícias eles falaram que a série do Picard, o Star Trek Picard, vai se passar depois da destruição de Rômulo. E a destruição de Rômulo aconteceu no filme do JJ Abrams. Então como eles cancelaram o quarto filme talvez eles estejam querendo fazer uma... Ok, vamos trazer tudo pro mesmo universo agora e difundir tudo da... Não sei legalmente como é que isso... em que peca tá isso aí e tal, mas... X. E outra coisa, com todas essas conexões, eu acho que é possível fazer de maneira sem problema nenhum com que toda essa história da Discovery mais passe em outro universo e não o Prime. Isso seria ótimo. Eu aprovo. Eu acho. Olha, eu acho que todos os problemas que a gente tá discutindo aqui... Seriam resolvidos se fossem outro universo. Seriam resolvidos se fossem outro universo. Menos aquele super hangar com elevadores passando um... Isso continuará sendo um problema. Isso ainda é um problema que não cabe na Discovery. É. E aí, nota... porque aquele espaço é maior do que a nave. É maior do que a nave, exato, é. E aí, Tico, nota? Vamos lá. Nota, nota. De quanto a quanto? Qual a escala? Discovery é Star Trek ou não? Se for Star Trek é de 0 a 5. Se não for Star Trek é de 0 a 10. Tá, vamos fazer de 0 a... a 5, vai? Vamos fazer de 20 a 30. Aí a gente fica a decidir, né? Tá. Vai, de 0 a 5. Putz, mas aí levando em consideração todos os Star Treks ou vamos... Discovery? Levando em consideração o Discovery, vai... Discovery, vai? Porque senão... É, senão vai... Porque senão não tem jeito. Senão a nota vai ficar baixa demais. Só Discovery. Só Discovery. Ahn... Uns... 3. De 0 a 10? Não, de 0 a 5. Ah, de 0 a 5. Se fosse de 0 a 10 eu ia falar ok, ok, concordo com essa nota. Não, de 0 a 5 eu acho que 3. 3? Levando em consideração Discovery. Eu vou dar 2,5, hein? Porque eu gostei... Tá na média do que a gente já viu na... É, eu gostei de algumas coisas mas eu tenho ainda esses problemas estruturais que me incomodam muito. Eu não sei... Quando eu descobrir se é maquiagem ou não eu posso repensar essa nota desse episódio mas a princípio é 2,5 porque tá na média. Pode ser que eles tenham resolvido bastante coisa ou pode ser que eles tenham simplesmente ignorado os problemas. Só dar uma pintadinha pra não dar problema ok. Enfim. É isso aí. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. Quero ver a Leirel no próximo e nos vemos no futuro. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma